Fala aí galera, beleza? Eu vou jogar uma ranqueada aqui com vocês galera, não sei se tá aparecendo a musiquinha, entendeu? Eu sei que tá aparecendo a musiquinha, desculpa aí galera pela voz, sei que tá aparecendo a musiquinha, mas vamos lá, vamos aqui, se vocês quiserem que eu troque a skin galera, vocês deixem lá nos comentários na hora que acabar o vídeo, vocês vão ganhar só ranqueada, eu quero chegar em platina galera, eu desci muito, olha aqui eu tô no 45, eu desci muito galera, eu quero subir platina, quero passar de alguém aqui, vamos ver, estão lá em 45 galera, eu desci, quero passar desse daqui, eu quero passar de todo mundo, se eu ganhar, passar de todo mundo, vou passar ou pode chegar até aqui, no 37, então tem que ganhar, eu quero chegar em platina galera, vamos embora, chegar em platina, eu quero chegar, então vou começar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa galera, eu só caí com o jeitibute velho, que não tem nenhum carinha aqui ó, olha aí, ó esse daqui ó, sei não hein, mas o resto, vai ser fácil galera, vai ser fácil ganhar essa, eu acho, não sei, vamos ver né. Se quer ir aqui galera, galera, não sei muito lugar, bom de ir pular aqui, em Brasília, não sei, eu não sei, eu vou ver aqui, vou pular aí, eu sou mais curto mais do pular em Brasília. Mas, eu vou pular mais pra lá, desculpa ter parado de gravar vídeo, porque ter tempo tinha, eu ficava muito desanimada, agora eu vou ir pra cima. Ó, pulou um cara aqui ó, 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 ele vai subir, vai subir, não, ele vai pra cá, ele vai pra cá, caramba galera, tô tenso agora. Nossa, pulou dois, vai ser duas killsinha. Vou ter que pular rápido, aqui já tem um kit, um kit, um kit, um kit é bom. Caramba mano, tô tenso. Ó, tô tenso. Eu não vou ter ligue não galera, vou olhar pra frente. Opa. Tá tão antiga, ele tá ali na guarita, ou tá ali embaixo galera. Olhar pelas costas, não tem nada. Opa, não, olha, achei que tinha... Olha ali, ali, ó, ó, galera Ó, galera, ó, galera Tem nego ali, galera, tem nego ali, galera Ó, calma, calma, calma Eu não vou botar a cara, eu não vou botar a cara Eu não vou subir na galarita Eu não sou a Zé Galaritinha, galera Oxi Opa, ele veio ali Meu Deus, que linda, galera Maluco Caraca, eu tirei minha skin, galera, da mochila Eu tirei sem querer Por isso que tá aparecendo minha skin Meu Deus, galera, que que linda Mano, que tiro Tem mais um, galera, tem mais um Eu não tô escutando passos de ninguém por causa da musiquinha, galera Por causa da musiquinha eu não tô escutando passos de ninguém Então, mas que que linda, galera Se eu dei agora Mano do céu Esse deve estar pra cá Calma Nossa, tá dando uns lag, galera Pra mim, parece que tá dando lag, gente Mas não tá, não MP40, galera MP40, galera Caramba Caraca, galera Vamos ver, vamos ver Aqui, 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 aqui Ai, galera Ai, galera, tem dois Tem dois Tem dois Ah, mano, tinha dois Galera Ah, mano, tinha dois E eu tava sem granada de gel Caramba Vamos ver, vamos ver aqui Se ela vai morrer Fala que me matou Agora tá sem gel Poxa Vou pegar a moto Olha, tinha três Ela tá com uma K98 Hum, botou a cara Vai levar um tiro Poxa Ó, ó Ó, ó Vamos ver Nossa, 113 113 Hum, ruxou Já era pra ela Ai, ela botou granada Ó, tá com muita Hum, pezinho Já era Pezinho já era Acabou E não O carinha me matou Pelou ela de moto Vou sair aqui, galera Poxa Eu vou cair pontão Não sei Ah, não Mais 28 Tá bom Mano, eu quero chegar Pra platina, galera Eu desci muito Eu joguei com esses caras E eu desci muito, galera Desci muito Desci muito E eu quero Ó, eu quero Alcançar a platina, galera Pô Se você não é inscrito No canal, mano Se inscreve Se inscreve Deixa o like Porque vai vir muito Vídeo bom agora De Free Fire Ai, desculpa aí, galera De Free Fire Pode vir De Free Fire Tem muito joguinho ali No meu negócio Não sei Não sei Não esqueci Tá dando bug, galera Tá lagado Eu sabia que tava lagado Ai, caramba Foi mal, galera Tá lagado Tá lagado Ô, meu Deus Caraca, velho Tá lagadão, mano Calma aí Eu vou pro lugar Que tem internet Vou pro lugar Que tem internet Vou comparar aqui Vou comparar aqui A desmochila Eu vou ir aqui, galera Entendeu? Eu vou pra cá Porque pra cá Tem internet Eu vou pro escândalo Enquanto isso Eu vou até começar Já foi Já foi Já foi Já foi Caramba, cara Eu não vou conseguir gravar Com vocês falando Já tô vendo Não, não é? Sim, sim Não, não é? Não, não é? Não Não Não